Anápolis agora tem caminhões exclusivos para recolher entulhos nas residências e jogar resíduos em terrenos a crime. Áreas estão sendo monitoradas por satélite, e multas a serem aplicadas podem chegar a 100 mil reais lançados pelo prefeito Roberto Naves, PTB. Os programas coleta legal e de olho no meio ambiente já estão a todo vapor. Mapeamento realizado pela Prefeitura de Anápolis constatou que um total de 12 áreas na cidade estavam servindo de lixões a céu aberto. Nesses locais, alguns moradores, de maneira ilegal, descartavam entulhos diversos, como resto de construção, móveis velhos e até eletrodomésticos. Foto, divulgação, segundo o prefeito, além de ser crime ambiental, a atitude polui a natureza, favorecendo o aparecimento de doenças e animais peçonhentos. A partir de agora a própria Prefeitura irá nas residências buscar esses resíduos, anunciou Roberto Naves. O morador pode ligar na Prefeitura e agendar que a visita da equipe do coleta legal vai pegar esse material e fazer a destinação correta, que é o aterro sanitário, explicou. Secretário Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, Jackson Charles frisa que a colaboração da comunidade será essencial para o bom funcionamento dos programas. O de olho no meio ambiente irá realizar a limpeza de áreas que atualmente funcionam como lixões a ser oberto e fixar placa visando da proibição de depositar entulhos local. Os terrenos também passarão a ser monitorados via satélite, mas, se alguém flagrar alguma pessoa ou veículo descartando materiais em locais proibidos deve denunciar. Lembra o titular da pasta, ponderando que é possível descobrir quem está praticando crimes ambientais até pela placa de veículos. As multas a serem aplicadas variam de 5 reais a 100 mil reais. A população precisa nos ajudar, denunciando quem pratica descarte de lixo irregularmente. É só ligar que iremos apurar todas as denúncias, reforça Jackson Charles. Interessados em solicitar visita das equipes do coleta legal ou entrar contactar o de olho no meio ambiente podem discar 156 e também ligar no 62-3902-1687. Inscrevam-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.